Sentei aqui na pracinha, um pouquinho, pra poder falar com vocês. Só tô aqui porque tem um moço que tá ali, ó, com o bebê. Então a gente se sente um pouquinho seguro, né? Mas deixa eu falar aqui, meus amores. Quero pedir desculpa a vocês pelo sumiço. Esse dia não tenho colocado vídeo. Tô um pouquinho resfriada, um pouquinho de rinite, senusite. Tô com um probleminha na minha internet, que eu tô tentando resolver. Saí até agora pra tentar resolver ali, dentro do shopping. Mas eu não consegui resolver ainda. Vou ter que voltar lá amanhã. Então eu troquei de operadora, fui pra uma outra internet. E essa outra internet que eu tô indo, que eu fui, só tá me dando problema. Eu tô na rua, tá, meus amores, ó. Aí dei uma sentadinha aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Olha que praça bonita, ó. A praça aqui do bairro onde eu moro. Então, meus amores. Agradecer mais uma vez a cada um de vocês que estão aí no canal. Vocês que estão aí, é comigo aí. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por cada um ter deixado uma mensagem aí pra mim, tá bom? E eu vou ver o que eu consigo fazer com essa internet aí, coleguinha. Porque tá complicado. Sábado eu não botei vídeo. Tô conseguindo muito mal entrar no WhatsApp. Mas você sabe que pra colocar, entrar no YouTube e postar no YouTube tem que ter uma internet boa. E eu tô tendo complicação com a minha internet. Mas eu tô correndo atrás disso aí, tá bom, meus amores? Eu pensei até... Em dar um tempo, mais tempo. Mas eu não posso parar. Aí eu vou ver aí como é que vai ficar aí. Então, eu me senti na obrigação de vir aqui, tá bom? Dar uma satisfação a vocês. E agradecer mais uma vez pelo carinho de todos. Tá legal, coleguinha? Olha que tarde linda, ó. Daqui a pouco tá acabando tudo. A tarde tá entrando já a noite. E eu quero deixar o meu beijo, meu carinho pra cada um de vocês que estão aí do outro lado, tá? Meu beijo mesmo, ó. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Eu espero que amanhã eu consiga resolver isso, né? Porque não dá pra ficar assim, não. Tá? Tchau, tchau, coleguinha. Fica com Deus. Beijo no coração de todos. Ah, acendeu as luzes, ó. Olha que bonito que fica, meus amores, ó. Deixa eu mostrar um pouquinho dessa praça aqui pra vocês, ó. Quando vai chegar na noite, as luzes aqui vão acendendo, ó. Tá vendo? Já começaram a acender. Então, fiquem com Deus aí. E até o próximo vídeo e fui. Beijo no coração de vocês, tá? Fui!